Tem duas ruas apenas Vendendo rádios de pilhas Adeus feira do torrão Cá estamos nós outra vez Dentro do meu coração Tu és a maior talvez Deixo a mana redondeça Pois mantens a tradição Não nos importam grandezas Adeus feira do torrão De manhã na corredora Há mais pessoas que gado E o cigano coitado Não vende a mula já coxa A barraca das cassete Vendo o sucesso mais novo Venha da cobra meu povo Um pente e dois sabonetes Adeus feira do torrão Cá estamos nós outra vez Dentro do meu coração Tu és a maior talvez Tu és a maior talvez Deixo a mana redondeça Pois mantens a tradição Não nos importam grandezas Adeus feira do torrão Após a ronda geral Começa a cair a tarde O fogareiro já arde Na tasca do frango assado A feira está animada A feira está animada Oh preguês mais um tirinho Bebe-se mais um copinho E está a feira passada Adeus feira do torrão Adeus feira do torrão Cá estamos nós outra vez Dentro do meu coração Tu és a maior talvez Deixo a mana redondeça Pois mantens a tradição Não nos importam grandezas Adeus feira do torrão Adeus feira do torrão Adeus feira do torrão Cá estamos nós outra vez Dentro do meu coração Tu és a maior talvez Deixo a mana redondeça Pois mantens a tradição Não nos importam grandezas Adeus feira do torrão Deixo a mana redondeça Música Legenda Adriana Zanotto